Olha ali o Boa, tentativa do Wesley, tocou no canto, gol do Boa Esporte Wesley! Jones! Hein? Jones! Jones, ele entrou pelo meio, sozinho, livre de marcação, bateu pra dentro do gol e marcou o gol do Boa, que eu disse, jogava mais, pressionava mais, tinha o domínio, e agora é filme de terror aqui no Beira-Rio, seis minutos, etapa complementar, Alberto! Entrada pela meia-direita, uma combinação, e o Jones estava livre, sem marcação, ao receber o toque, apenas olhou pro Danilo, envolveu a defesa no meio dos zagueiros colorados, dentro da área, apenas botou pra dentro, tirou o goleiro do Inter, que fica inconformado, Boa, um Inter zero!